Olá, sexta-feira, 4 de março. O seu canal Rede Previdência traz para você notícias previdenciárias em 10 minutos. E hoje temos as seguintes notícias. Mudanças na revisão da vida toda. Devolução de 4 bilhões de reais para aposentados. Aposentado é reintegrado no emprego. Temos também retorno das gestantes ao trabalho. Esse é o seu canal Rede Previdência, com o boletim de notícias sobre Previdência em 10 minutos. Sob a direção, Geraldo, doutor Ricardo Souza, trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, eu, Ney Araújo, trago para vocês as notícias ditas nas manchetes. O projeto de lei 2058 de 2001, que é sobre a volta das gestantes ao trabalho, já foi aprovado no Congresso Nacional. E agora aguarda a sanção pelo Presidente da República. Esse processo, esse PL, para ser sancionado, foi colocado à disposição no dia 17 de fevereiro e o prazo finda no dia 9 de março. Se não houver a sanção por parte do Presidente, há aprovação automática. com a conversão em lei. Esse afastamento, infelizmente, não bem elaborado pela Lei 14.151, houve falha do Congresso, foi muito prejudicial, principalmente para as domésticas. Várias delas sofreram dispensas e aquelas em idade fértil estão passando pelo processo de não aceitação para a contratação. Nós tivemos, de 2019 para cá, a perda de 659 mil postos de trabalho nesse segmento doméstico, com um índice de 10,37%. E a informalidade aumentou em 3,26%. Restaram prejudicadas as empregadas, os domésticos, propriamente dito, e também os empregadores, porque foi ou está sendo um período em que há mais gente dentro de casa e, por isso, maior a necessidade da prestação dos serviços das empregadas domésticas. Este IPL, que está aguardando sanção, ele permite o retorno das imunizadas. E, se houver necessidade de afastamento por motivos médicos, a licença deverá ser paga pelo INSS. Essa é uma correção feita dentro desse IPL, justamente pela falha na edição da lei, que determinou que toda gestante fosse afastada, mas não especificou a quem caberia o pagamento desse afastamento. Então, empresas e empregadores domésticos estaram bastante prejudicados com essa situação. Outra decisão importante nós temos com referência a um empregado aposentado que foi determinada a sua reintegração. Só para lembrar, nós temos na Constituição Federal, no artigo 37, lá no parágrafo 14, o seguinte, a aposentadoria concedida com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive no regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Bom, esse é o mandamento incluso pela emenda 103 de 2019. Mas o juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, convocado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, interpretou que houve equívoco na interpretação do artigo 6º da emenda constitucional 103 de 2019. Isso porque o aposentado já havia preenchido os requisitos em novembro de 2019, quando da edição da reforma da Previdência para se aposentar. Então, embora a aposentadoria dele só tenha saído lá em 2021 e ele tenha sido afastado, aliás, a aposentadoria saiu em 2020 e ele foi afastado em 2021. houve o equívoco por parte da EletroSul e, por isso mesmo, ele determinou que houvesse a reintegração na empresa, para que fosse dado guarida ao direito adquirido que ele já dispunha ao fazer o requerimento da aposentadoria. Outra importante informação do dia de hoje é que haverá a devolução de 4 bilhões de reais para aposentados, servidores, pensionistas e trabalhadores em geral. E esse dinheiro vem de onde? Ele vem justamente das incorreções havidas no empréstimo consignado. Empréstimo não autorizado, por exemplo, é um dos casos em que haverá essa devolução. A portabilidade que continuou efetuando desconto. Então, a partir de 2 de maio, pode-se fazer a consulta ao Banco Central e, se você for um desses contemplados, haverá, então, a devolução desse dinheiro descontado indevidamente do seu benefício, do seu salário ou dos seus proventos. Boa medida do nosso Banco Central. Bem, como última notícia, nós temos hoje mudanças na revisão da vida toda. E quais são essas mudanças? Devo alertar que o julgamento dessa audiência virtual, ela só se encerra na terça-feira. Consequentemente, até terça-feira poderá haver mudança. O que eu espero que não ocorra. Mas é possível, processualmente falando, pode haver modificação de voto do ministro. Como também pode haver a modulação. A modulação, por exemplo, para dizer se essa revisão contemplará todos os que já propuseram a ação e os que ainda não propuseram não se beneficiarão, quero dizer que eu conversei com três pessoas, com três amigos advogados que atuaram diretamente, inclusive como amigos cúria, lá no Supremo Tribunal Federal. Conversando com eles e também analisando todos os votos, nós sentimos que está muito bem embasada a vitória dos que postularam a revisão da vida toda. Posso dizer a nossa vitória. E não há nenhum indicativo para modulação ou para mudança de votos. Mas, como eu disse, processualmente é possível, como deverá, por exemplo, ocorrer embargos de declaração. Mas espero que valha a força de todos nós e que realmente essa vitória não sofra nenhuma modificação mais. Bem, se você ainda não é inscrito no seu canal Rede Previdência, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.500 vídeos sobre Previdência à sua disposição. E das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, tem sempre um colega aqui apresentando o boletim de notícias e trazendo todas as informações necessárias. Ontem, por exemplo, foi a doutora Lisiane que também tocou nesse assunto da revisão da vida toda, como nós já temos informado constantemente. e qualquer novidade nós estaremos acompanhando para vocês. Desejo a todos um ótimo final de semana. E até a próxima, se Deus quiser.